Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês, alunos? Vamos para a nossa aula de produção de texto? Então, para isso, eu quero que vocês peguem o caderno de atividades, o livro de atividades, lá na página 20. Então, ainda estamos vendo as histórias em quadrinhos, as HQs. Então, aqui na página 20, diz assim, super amigos em quadrinhos. Nada de brigar como cão e gato. O assunto agora é amizade, porque Carol e Gabriel são super amigos, ou serão namorados. Então, antes de a gente fazer a leitura aqui desse quadrinho, dessa HQ, vamos fazer a leitura aqui. Carol é a menina maluquinha criada por Laerte em 1997, na revista ZA, que não existe mais. Que pena! Mas Carol sobreviveu e está no livro Tirinhas da Carol, de Laerte, editora Nova América. Nuva América, não sei como que pronuncia aqui. Mas, então, gente, ela é criação, ela é brasileira, então, né? Criada por Laerte, de uma revista que de nada não existe mais. Mas, sobrevive aí devido ao livro do Laerte. Então, vamos aqui. Ai, só um pouquinho, pessoal. A Carol e o Gabriel estão namorando. Mentira! Estamos fazendo um plano. A Carol e o Gabriel estão namorando. Que nada! Estamos construindo um barco. A Carol e o Gabriel vão namorar. Nada a ver. Vamos passear de barco. Descobrimos uma ilha. E agora, o que vamos fazer? Quer casar comigo? Olha que legal essa tirinha, né? Então, vamos fazer as atividades? Número 1. Nos dois primeiros quadrinhos da HQ, os amigos de Carol e Gabriel afirmam que eles estão namorando. Observe o formato dos balões nesses quadrinhos e explique o que eles têm de diferente e por quê. Então, tem até aqui do ladinho. O primeiro balãozinho, como vocês podem ver aqui, a Carol e o Gabriel estão namorando, ele é duplo. Ou seja, ele tem dois rabichinhos. E o que indica que os personagens estão falando a mesma coisa. Então, para não fazer dois balões com a mesma fala, o Laerte criou um balãozinho duplo, com dois rabichinhos aqui. Então, na vinheta 1, o balão é duplo, tem dois rabichos, o que indica que dois personagens estão falando a mesma coisa. Agora, na vinheta 2, a fala não está em um balão de fala. A Carol e o Gabriel estão namorando. Vejam que não está em um balãozinho. Como se pertencesse a um coletivo, um grupo grande de pessoas. Provavelmente, mais amigos que nem aparecem na cena. Então, por isso que não está em um balãozinho, porque indica que tem mais pessoas falando. Agora, no terceiro quadrinho, alguém diz alto, a Carol e o Gabriel vão namorar. De onde vem essa fala? E quem está falando? Então, a Carol e o Gabriel vão namorar. Veja que, se a gente voltar aqui, a Carol e o Gabriel vão namorar. Nem aparece quem está falando. Então, essa fala vem de longe. Certamente dita pelos dois amigos. Por esses dois amigos aqui. Os amigos de Carol e Gabriel que aparecem nas duas cenas anteriores e agora não estão presentes. Então, aqui nesse quadrinho, eles não aparecem. Mas a gente sabe que é eles que estão falando. Número 2. Carol e Gabriel negam estar namorando. Mas os amigos não acreditam. Por que os amigos não acreditam? E por que eles negam e ficam irritados? Então, aqui, eles negam e os amigos não acreditam. E por que não acreditam? Porque eles sempre veem os dois amigos juntos. Eles estão sempre juntos. Eles estão lá elaborando um plano, depois construindo um barco e depois eles estão colocando um barco na água. Então, eles estão sempre juntos. E por isso que as crianças acham, os amigos acham que eles estão namorando. Então, os amigos veem os dois sempre juntos e na cabeça deles, quem está sempre junto está namorando. Carol e Gabriel negam porque são crianças e sabem que criança não namora. Apenas brinca de namorar, de casar, etc. Tá bom? Agora, o exercício 2. Carol... Ah, não. Perdão. O 3. Observe as palavras destacadas nos três primeiros quadrinhos da HQ. Por que elas estão em negrito? Ó, temos aqui plano, barco e a Carol e o Gabriel vão namorar. Por que está em negrito? O que será? Pensem aí. Essa eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Então, pensem aí. Por que será que está em negrito? Essa palavra, essa e essas aqui. Após a leitura da resenha, conclua. Então, vamos fazer a leitura aqui da resenha. Carol é uma menina de personalidade forte e sua criatividade é infinita. Ela transforma um dia entediante em colapso criativo. E o leitor se delicia quando essa menina, que mesmo no quintal de sua casa, no seu quarto, no banheiro, faz de um momento comum onde nada há para acontecer um evento atômico. Sua imaginação é eletrizante. Tem um monstro faxineiro em seu quarto, faz escavações arqueológicas em seu quintal, transforma uma meia suja num experimento biológico. Uma menina exageradamente rica em sua criatividade. Ela viaja um mundo sem sair do próprio bairro. Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom um pouco mais, está explicando como que é a Carol. E a Carol, ela cria várias histórias na cabeça dela. Então, no quarto dela tem um monstro. Ela faz escavações arqueológicas em seu quintal. Então, ela é bem criativa, bem imaginativa. Então, agora, após a leitura dessa resenha, conclua. Carol e Gabriel construíram o barco de verdade e saíram mesmo navegando até chegar a uma ilha? Justifique sua resposta. Então, pensem aí. Será que é verdade essa história? Conhecendo um pouquinho mais aqui da Carol, será que eles saíram e acharam uma ilha? Bom, pensem aí e justifique sua resposta. Agora, aqui. Talvez você tenha observado que, nessa tirinha, Carol e Gabriel usam o pronome nós para se referir à primeira pessoa do plural, em lugar de a gente, que é cada vez mais a forma preferida pelos falantes de português brasileiro. Então, ao invés de falarmos nós vamos ao mercado, nós falamos, a gente vai, a gente está indo. Então, ao invés de usar o nós, que é na primeira pessoa, nós usamos a gente. Número 5, reescreva o diálogo de um dos valores trocando nós. Ele fica subentendido na forma verbal pela expressão agente para observar a diferença. Então, vamos voltar aqui. Vamos passear de barco. Estamos construindo um barco. Então, escolham aí uma frase para vocês substituírem, substituírem não, né? Colocarem o agente no lugar do nós, tá? Pode ser o estamos construindo um barco, vamos passear de barco, descobrimos uma ilha, tá? Então, reescreva o diálogo trocando nós, né? Não aparece o nós, mas a gente consegue identificar pelo verbo, né? E vocês vão substituir, então, colocando o agente, tá? Para observar a diferença. Agora, complete as frases usando nós ou agente de acordo com a forma verbal. Por exemplo, aqui, a letra A. Nós está construindo um barco ou a gente está construindo um barco? Qual que se encaixa aqui? Aí, vocês vão colocar, tá? Até na letra E. E, para finalizarmos, o exercício número 6. Veja que situação tranquila a do último quadrinho da HQ. Quer casar comigo, né? Então, eles chegaram na ilha e aí ele pergunta, né? Quer casar comigo? Agora, letra A. Então, recorte de um jornal ou revista algo inesperado que possa ser acrescentado ao último quadrinho, provocando desequilíbrio e criando um conflito. Letra B. A partir da montagem, crie um enredo interessante e conte essa história na forma de HQ. Compartilhe sua criação com os colegas. Então, vocês vão recortar de um jornal ou de uma revista alguma coisa inesperada, algo inesperado que possa ser colocado aqui no final dessa história, nesse quadrinho. Aí, a partir dessa montagem, vocês vão criar uma outra história, né? Um enredo interessante e contar a história em HQ. Tá certo? Vocês têm a página... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só ver qual que é a produção de texto 4 aqui. Deixa eu só achar. Lá no final, vocês têm o formulário de produção. Formulário de produção de texto. Deixa eu só achar qual que é o certo pra vocês fazerem. Aqui, ó. Produção de texto 4. Criando um conflito. Então, vocês têm essa página pra vocês colarem aqui o que vocês recortarem do jornal e de uma revista. E aqui embaixo, vocês podem continuar a história ou criar uma outra história baseada nessa aqui. Tá certo, alunos? Se vocês não entenderam, me mandem mensagem que eu explico e ajudo. Tá bom? Então, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!